É que isso aqui é um pancadão É um monte de malandro, não rola É, Will Eu quero um pancadão 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 Girl, desca-raba E o balanceio, balanceio do mundo Não sobe da nada E o balanceio, balanceio do mundo Não sobe da nada E o balanceio, balanceio do mundo Fizesse essa Tá fazendo o que agora? Uma brincadeirinha aqui agora Ah, tão ligado Paredãozinho safado É, o saveiro do solinho O saveiro do solinho, hein? Esse aqui é o Bomba Tira a onda no som automotivo aí, viu? É a carroça dele aí, ó Equipe Bombo Áudio Quartos aí, ó Tira a onda, moleque, viz É a brincadeira Eu quero um pancadão 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 Desca-raba E o balanceio, balanceio do mundo Não sobe da nada Quanta gentil que eu jogava no chão Desca-raba E o balanceio, balanceio do mundo Não sobe da nada Quanta gentil que eu jogava no chão É, os meninos lá do perigoso, vem dizer Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Te leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarrando Saberizinha tá ali só esperando Ninguém deixa o sarro de pedradinho